O secretário de Saúde de Ipatinga, Juliano Nogueira, conta que as ações de fiscalização e conscientização são de extrema necessidade, principalmente agora com o aumento do número de casos confirmados da Covid-19. Esse é um momento de muita preocupação, momento de aumento dos casos da Covid, então nós precisamos ter algumas ações que são importantes para a comunidade e que o governo está atento e tomando algumas decisões. Ontem se iniciou uma ação de orientação aos comerciantes e à população lá no Parque Ipanema, no Domingo do Parque, e de agora em diante vai ser uma rotina do governo fazer essa orientação e fiscalização junto ao comércio e à população de Ipatinga. É uma necessidade, é uma forma de poder salvar vidas. Ainda de acordo com o secretário de Saúde, a intenção da atual administração é que o comércio permaneça aberto, mas para que isso seja possível, será extremamente necessário a ajuda de todos. E com isso é importante que as pessoas entendam e o governo vai fazer uma campanha grande e massiva de orientação à população. É importante que as pessoas não se esqueçam que é fundamental o equipamento individual, com máscara, álcool gel, lavar sempre as mãos, manter distanciamento, e para que a cidade permaneça aberta, que a gente tenha uma postura e uma conduta, para que a gente não tenha depois de sabores. Juliano Nogueira ainda destaca quais estão sendo os principais desafios enfrentados na área da saúde pela atual administração. Os desafios da Secretaria de Saúde, eles são muito grandes, e nós temos aí uma missão constitucional e institucional de recompor as questões que estão faltando na rede pública. Nós temos aí várias unidades de saúde sem médicos, sem medicação, faltando alguns insumos, então nós temos que fazer uma recomposição. Mas o grande desafio que nós temos hoje, obviamente, é o combate ao Covid. Então nós temos que fazer uma nova estruturação para receber os novos casos que a gente está esperando aí que aconteçam, infelizmente, e procurar evitar no futuro próximo que isso dissemine mais pela nossa cidade. Vamos procurar fazer um diagnóstico de todas as nossas necessidades, já estamos fazendo, e a partir daí exercer essa obrigação nossa de cuidar do nosso povo. Repórter Leide Anne Soares Repórter Leide Anne Soares A CIDADE NO BRASIL